Como é que você se chama? Lindaura. Lindaura, você é de onde? Eu sou de Goiânia. Lá de Goiânia. Goiânia! E qual foi o milagre que você recebeu no Monte de Manaim? Não, eu recebi vários milagres, mas esse é um dos que eu vou contar. Eu tinha gordura no fígado. Tinha gordura no fígado? Gordura no fígado. Todo mundo sabe a dieta que o médico passa. Aquela dieta que a gente não pode comer nada e a gente só vai ficando fraco, né? Porque a gente não pode se alimentar. Não se alimentava por causa dessa enfermidade, fazendo tratamento, tomando os medicamentos. Isso. Quanto tempo estava sofrendo? Eu já tinha em torno de uns três anos por aí. Três anos sofrendo, tratando e emagrecendo porque não se alimentava? Isso aí. Não estava magra porque eu estava inchada. Aí estava se tornando gorda. Estava inchadona e tinha mioma também. Eu estava com quatro miomas. Além da gordura no fígado, quatro miomas? Quatro miomas. Cada uma estava com quatro centímetros. O que é isso? Então, provavelmente já estava uma bola desse tamanho. Já condenada à morte? Já quase, porque eu já estava me vendo sem solução. Aí, eu vim aqui para o monte através de outro pedido e Deus me encurou. Qual época que você veio aqui no monte? Libertar meu filho dos vícios. Mas foi qual período? Qual época? Qual época? Tem... Foi na sexta-feira da paixão? Foi, foi. Foi na sexta-feira. Você veio na sexta-feira da paixão em favor do seu filho? Foi. Para Deus libertá-lo? Foi. Olha o que é mãe, né? O que é um pai? O que é uma mãe, né? Ela doente, condenada à morte. E diante do sofrimento dela, ela sacrificou pela vez do filho. É claro, ela sofrendo também por causa do filho. Mas ela sacrificou para ver o filho liberto. Né? Deixou de sacrificar para você, para sacrificar pelo filho. Foi. Veio na sexta-feira da paixão, tocou no manto sagrado de Jesus. Passei no manto, entrei na gruta dos milagres. Deixou a cruz lá. Deixei. Passei. Passei. Passei a sofrimento. Passei na fonte de rana, fiz todo o processo. E passei na fonte de rana, tomei o sétimo mergulho, passei no manto e entrei na gruta dos milagres. Muita fé. Muita fé. E Deus me curou. E aí você recebeu a cura. Foi. Além da libertação do filho, recebeu a cura. Foi. Olha que maravilha. E hoje eu estou curada do fígado, curada de mioma. Não tenho nada de mioma. Quando as pessoas perguntam a mim, eu falo que eu tinha mioma. E o que você fez? Você operou? Jesus me operou. Glória a Deus. Hoje está curada. Hoje eu estou curada, graças a Deus. E meu filho também está ali perto do fígado. Oh, maravilha! Opera Jesus. Na minha vida, opera meu Senhor, no meu ser. Cura minhas feridas. Liberta-me da escravidão. Muda a minha vida, e o meu viver. Muda a minha vida, e o meu viver.